Fala galerinha do YouTube, estamos aí de volta com informação muito importante das minhas verificações aqui em cima de Shiba Inu Isso aqui, do meu ponto de vista, pode estar acontecendo algo que vai fazer os rumos mudarem e a gente trazer essa alta aí que os analistas estão apontando, estão começando a entender Olha só, isso aqui é o site da CoinMarketCap, tendências, que é trending, que são as tendências aqui da CoinMarketCap E você vê que Shiba Inu aqui está na seção de tendências da CoinMarketCap, tá bom? Mas não é só isso, fora isso aí gente, vamos pegar aqui, olha só, essa notícia Caminhões Shiba Inu to the moon avistado em vários países irá iniciar outro aumento nos valores, certo? Esses aqui são caminhões gente, que estão se espalhando aí no mundo, vocês podem ver Os caminhões da Shiba Inu foram vistos em Nova York, Washington, Pequim e Canberra Os membros do Shibar me declararam em comentários no Twitter que esses caminhões têm se tornado cada vez mais populares com o passar do tempo A comunidade também afirmou que a popularidade do Shiba está aumentando Os caminhões foram visíveis em Nova York, Washington, Pequim e Canberra até agora neste ano Shiba Inu está listado em 64 bolsas de todo o mundo É também um testemunho de que a moeda meme possui alta liquidez, relevância e nível de juros Outro fato interessante é que o projeto Shiba Inu também tem o maior número de seguidores no Twitter Com mais de 2,2 milhões A moeda baseada em meme também é aceita como pagamento por empresas como GameStop, AMC e Ask the Doctor Além disso, a criptomoeda que detém o seu nome em cão muito querido, o nome de um cão muito querido Também é aceita como pagamento em 40 mil pontos de venda O desenvolvimento do blockchain Shiba Inu está em andamento Shiba Inu agora é amplamente aceito em 40 mil locais de varejo, tornando-se popular Além disso, a criptografia é mantida por mais de 1,1 milhão de holders Aí o que acontece? Outro fato muito importante também para que vocês fiquem cientes Olha só, de ontem para hoje aumentamos, gente, olha só De ontem para hoje já aumentamos para 1.114.000 holders, tá bom? Já aumentamos para 1.114.657 Indo para 1.115.000 holders E não para por aí não, tá bom? Não para por aí tudo isso que está acontecendo E por isso que eu estou prevendo aí uma alta, na minha opinião Você vê aqui, ó Isso aqui foi o do dia 2 de janeiro Movimentação das baleias aí Eles movimentaram bastante E, ah, não é movimentação de venda não, tá bom? Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Olha aqui Ontem, tá? Ontem, na verdade, não Hoje já, porque foi depois da meia-noite, né? Você teve aí, tá? Há 3 horas e 16 minutos atrás, no dia 3 de janeiro Uma baleia comprou nada mais, nada menos, tá? Do que 14.652.276 dólares de shib Essa baleia comprou 14.5 milhões de dólares de shiba inu Os caras estão prevendo alguma alta que nós não estamos sabendo ir para shiba inu Os analistas falando de alta Os caras comprando 14.5 milhões de dólares de shiba inu Movimentação das baleias aumentando gigantescamente aí no dia 2 de janeiro Tá? Aí você volta aqui para o gráfico de shiba, né? Vamos voltar aqui para o gráfico de shiba Deixa eu pegar aqui para vocês Aí quando você volta, isso aqui reforça mais ainda, tá? A nossa ideia de que pode estar vindo uma alta por aí Shiba fazendo fundo, certo? Para fazer a segunda perninha aqui do UO Olha só, tá vendo? Começando tendência, abrindo força de comprador aqui agora Aqui abrindo vela, tá? Olha só, gente Estou prevendo uma alta Essa é uma opinião minha Você não precisa seguir Faça o seu estudo e vê se vai bater com o que eu estou falando Olha só Olha aqui, tá? Olha a tendência de alta aqui Tá? A tendência de alta a longo prazo Tá? Então aí, começa a se confirmar que os caras estão falando aí De uma possível alta de 100% aí que eles falam Né? Porque ele vem, forma um topo, forma um fundo E agora ele tem que formar outro topo A gente não tem motivo para ela vir formar um fundo Tá? Não tem motivo Ela está formando a tendência de alta aqui Olha só Tá? Agora ela tem que vir buscar mais um topo agora Tá? Ela tem que sair aqui Tá? De onde ela está aqui no 34-03 E buscar ali, gente Acima dessa resistência aqui Tá? Do 39-10 É o que eu prevejo aqui Vindo buscar aqui mais ou menos 40 Caso 41-39 Tá? Isso aí, longo prazo Não estou falando de hoje para amanhã Então fiquem de olho aí em Shiba Inu Mostrei para vocês todos os pontos aí Que me fazem acreditar numa alta de Shiba Inu Numa tendência de Shiba Inu Essa é a minha opinião Não é indicação de compra Não é indicação de venda Você faz o que você quiser com seu dinheiro Eu trago aqui para você as notícias Trago as informações E você faz o seu estudo aí do outro lado Para saber se realmente se confirma Mas isso aqui, ó Vamos pegar aqui, cadê? Ó, isso aqui é a realidade, tá? Esses caminhões, não sei o porquê Não sei qual é a teoria da conspiração Que está acontecendo em Shiba Inu hoje Que esses caminhões aí Estão se espalhando pelo mundo Não é de hoje Desde o ano passado Tá? Você vê aí Que Shiba Inu De alguma forma Tem uma comunidade mágica Louca Universal aí Que consegue fazer umas paradas Que a gente nunca viu Com...